Gente, olha aí gente, que coisa linda, meu Deus, vem cá meu filhinho, pra cá ele tá correndo, agora ele tá rapidinho, ó, ué, não tava assim, vem cá, isso, isso, aí ó, ele é bonzinho, opa, calma, aí ó, Tendo animais, estirotópico, cássia, insecto, a ordem coleócrita, não sei, família, ó, ele me ajuda, hein, coisa linda, hein, eita, valeu, ó,